Influenciadores que promoviam rifas digitais de carros de luxo, num esquema em que eles próprios eram sorteados, foram alvos de uma operação em três estados. Os seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos investigados no Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Os principais alvos são dois influenciadores digitais. Matheus Salles vive em Balneário Camboriú. Na casa dele de familiares foram apreendidos carros e motos importadas e bolsas de grife. Nélio de Grazi é de Belo Horizonte, onde os policiais encontraram uma frota de carros de luxo, dinheiro e um celular de ouro avaliado em mais de 40 mil reais. Os suspeitos têm milhões de seguidores nas redes sociais, onde divulgam os sorteios que, de acordo com a polícia, eram manipulados. Nós simplesmente nascemos com algo dentro de nós. Eles faziam essas rifas com 10 milhões de cotas. Cada cota dessas, 2 reais, 1 real, depende do veículo que era. Alguns veículos eles realmente entregavam, mas outros não. Outros faziam um rodízio entre eles. Então, digamos, uma BMW aqui em Belo Horizonte. O ganhador, na maioria das vezes, era um outro influencer de outro estado, que pegava esse mesmo veículo e fazia outra rifa lá, em outro estado. Ainda de acordo com a investigação, Matheus e Nélio lucraram cerca de 30 milhões de reais, apenas o ano passado, com o esquema. Não havia mandado de prisão contra eles, mas a justiça determinou o bloqueio de 25 milhões de reais em patrimônio, além de medidas cautelares, como o recolhimento dos passaportes e a suspensão das contas e do site onde realizavam os sorteios. Eles podem responder por promoção ilegal de rifas, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra a economia popular.